Quando eu casar, eu vou conseguir mudar o comportamento dele. É ler do engano, gente. Isso é história de conta e fada. Isso não acontece. Pode ser que no primeiro momento ainda consiga, né? Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Faria? A experiência que a gente tem já há muitos anos nisso, que a gente vê é o seguinte. O sujeito, quando ele casa, sujeito ou sujeita também, a mulher. Se ela tem um defeito desse tamaninho, depois que casar, passa um, dois anos, aquele defeito que era desse tamanhinho fica assim, ó. Então, é o que eu falo. Se o sujeito gosta de futebol, beber com os amigos, sair no boteco, depois que ele casar, ele não vai sair uma vez só por semana, não. Vai sair duas, três. Então, vamos pensar nisso antes de se unir em laços matrimoniais.